Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. Tentei me esconder, por medo de não viver, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. É que a sarsa pegou fogo e não se consumiu, E a voz que saiu dela um dia me atraiu, E o meu coração ficou até que descobriu, Que um dia com Tua glória vale mais que mil. É que a sarsa pegou fogo e não se consumiu, E a voz que saiu dela um dia me atraiu, E o meu coração ficou até que descobriu, Que um dia com Tua glória vale mais que mil. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. É que a sarsa pegou fogo e não se consumiu, E a voz que saiu dela um dia me atraiu, E o meu coração queimou até que descobriu, Que um dia com Tua glória, que um dia com Tua glória vale mais que mil. É que a sarsa pegou fogo e não se consumiu, E a voz que saiu dela um dia me atraiu, E o meu coração queimou até que descobriu, Que um dia com Tua glória, um dia com Tua glória vale mais que mil. Um dia com Tua glória, um dia com Tua glória, um dia com Tua glória vale muito mais, Vale muito mais. Atraído pela Tua glória, um dia com Tua glória, um dia com Tua glória vale mais, Vale muito mais, Vale muito mais. Não me vejo sem a Tua presença, E a voz que saiu dela, Aqui com Tua glória vale mais, Vale muito mais. Atraídos nós somos, atraídos pela Tua presença Atraídos, atraídos pela Tua presença Não me cansarei da Tua presença É que essa raça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração pegou até que descobriu Que um dia com Tua glória vale mais que mil É que essa raça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração pegou até que descobriu Que um dia com Tua glória, um dia com Tua glória vale mais que mil E o meu coração pegou fogo e não se consumiu Que um dia com Tua glória vale mais que mil Diz que Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Getro Que era sacerdote de Midian Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo Que saia do meio de uma sarça Moisés viu que embora a sarça estivesse em chamas Essa não era consumida pelo fogo Que impressionante pensou ele Porque a sarça não se queima Vou ver isso mais de perto E o Senhor viu que ele se aproximava para observar Então do meio da sarça Deus o chamou e disse Moisés, Moisés E ele disse eis-me aqui Então disse Deus Não se aproxime Tire a sandália dos seus pés Pois o lugar em que você está pisando É terra santa O lugar em que você está pisando nessa noite é terra santa E o Senhor te manda tirar as sandálias Para contemplar a santidade dele Para temer diante da santidade dele Para tremer Para se arrepender Para o teu coração quebrantado nessa noite Para dizer que só o Senhor é Deus Que Ele é o único Que Ele é o grande eu sou Que Ele te chamou Ele te chamou nessa noite Para pisar em solo santo 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 Santo, 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 santo E essa chama Santo, 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 santo E essa chama E essa chama Não se apaga e não se apagará Essa chama E essa chama Não se apaga E não se apagará Essa chama Não se apaga Não se apagará E não se apagará Não se apagará E essa chama E não se apagará E essa chama Essa chama não se apaga e não se apagará É que a saça pegou fogo e não me consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com Tua glória vale mais que mil É que a saça pegou fogo e não me consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com Tua glória, um dia com Tua glória vale mais que mil Ela vale muito mais Muito mais do que eu tenho Muito mais do que o ouro Do que a prata Tua glória vale muito mais Tua glória vale muito mais Achei Derrapa Oh Ei Uh